Suatê! Bandido! Pega! 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 Doggy Hits! Doggy Hits! Indescritível! Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que você quer de mim Só nós dois e uma taça Desse a garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança, malandra, pôr tranca, não dá dança Moça, não se acanha Deita na minha cama e vai descendo Gostosinho tu cai, 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 cai Mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, bota no QG Mas tem que saber Posta foto não vai, 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 vai Mas gostosinho tu cai, 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 vai Balança, malandra, pôr tranca, não dá dança Balança, pôr tranca, malandra, não dá dança Balança, pôr tranca, malandra, não dá dança Balança, pôr tranca, malandra, não dá dança Eapostinho tu cai, 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 sai Mas postar foto não, não vai Se quiser me ver, bota no QG Mas tem que saber Posta foto não vai Posta foto não vai Suatê! Bandido! Pega! 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 O bebê te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Um buquê de flor natural importada A droga do amor vicia mais que para Na hora do logo ela me fez tapa Um buquê de flor natural importada Fez tapa, fez tapa A droga do amor vicia mais que para Na hora do logo ela me fez tapa Eu vejo, desejo